Eu sou movido a gasolina de Tivado, eu sou Sou um louco forasteiro à procura do amor Oi galera, dei uma desmontada aqui no Vortecão, tá? Pra explicar algumas coisas pra vocês Aqui tá a minha flange, tá? Tô em fase de término dela pra acabar de montar certinho, né? Tô montando com uma Weber 44 Olha lá, uma Weber 44 Esse projetinho, pra quem não sabe, esse aqui é um motor Vortec 4.3 Ele anda carburado, galera, com distribuidor rei Aqui tem meu distribuidor rei, tá? Eu vou usar ele naquela caravan, que é uma caravan ambulância, tá bom? Então eu vou estar usando nela E há um tempo atrás, cerca de uns dois anos atrás Eu fiz um vídeo explicando algumas coisas desse motor aqui E muita gente acaba, mesmo assim, ainda me perguntando, né? O vídeo, querendo ou não, ficou na cronologia do canal lá atrás Então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês Reexplicando isso daí Tá? Porque tem muita gente que sofre E acaba gastando dinheiro à toa com mecânicos Aí, como posso falar, municípios desonestos, tá? Devido a esse problema Uma pessoa, no caso o mecânico, acaba Se aproveitando, né? Desse barulho Vou estar explicando pra vocês Te cobrando um valor exorbitante ali De uma retífica E resolvendo um problema mais barato Porém, te cobrando um valor mais alto Falando que tem que fazer o seu motor Então o motor disso aqui tem que ser feito por análise Em caso de barulhos, tá? Agora, desmontei ele aqui pra estar mostrando pra vocês Tá? Mas antes, galera Já deixa aquele super like Comenta, compartilha E o mais importante, galera Se inscreva, ativa o sininho Se quiser ser membro, galera Com R$2,99 Seja membro, tá? Não custa nada a ninguém Apenas R$2,99 ao mês Seja membro Tem acesso com contos exclusivos, tá bom? Bom, esse Vortec aqui, galera Como todos os outros, tá? Esse meu que ele anda carburado, né? Mas vale pro injetado também Muita gente aí Esse motor aí, talvez Ele conteste de fazer barulho, tá? Talvez ele faz Ele comece a fazer um tec, tec, tec A galera manda pro mecânico O mecânico encontra o problema ali É um problema simples que acontece nesse motor Tá? Não tô falando que todos são Pode sim ser Alguma coisa relacionada a pina de pistão Relacionada a saia de pistão Relacionada a A bronzina Mas alguns, a galera Acontece de dar folga em certos lugares E o mecânico aproveita Desmonta seu motor Só troca o que te junta Do motor Troca a bucha Da onde que eu vou estar mostrando pra vocês Ou troca até mesmo a correntinha Do motor Monta novamente E te cobra ali 10, 15 mil reais Que é o valor de uma retífica Do motor desse daqui, tá? Pra quem é mecânico Sabe que esse motor é muito mais barato Pra fazer, tá? Só que porém Pra consumidor final, galera Os mecânico acabam tirando aí a pele do proprietário aí Cobrando valores do britânico Cheguei e já vi o motor desse daqui Que foi feito, galera E os mecânico chegou a cobrar 20 mil reais Pra fazer o motor desse daqui Que é praticamente como qualquer outro motor, tá? É um motor muito simples É com comando de válvula central Acionado por varetas Tá? Com outro motor normal O par de retífica É como se fosse um motor de Opala Nunca conheço mundo quem vê E a galera acaba cobrando barato É, cobrando caro Falando que o motor é difícil de fazer Sendo que é um motor super fácil de montar Um motor que Que praticamente Não dá trabalho algum, tá? É, igual voltando Na cronológica do vídeo Esse motor aqui Muitas vezes, galera Não acerta a aceleração Ou desaceleração Talvez ele faz aquele Tec, 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 sabe? Parece Chega a confundir ali Com biela batendo Talvez com desgaste de bronzina, né? Ali ou até mesmo É Saia de pistão, tá? Esse motor faz muito isso daí Tá? Principalmente após ali Os 140 mil quilômetros De que costuma Aparecer esse barulho Principalmente, galera Em motores Que a galera não troca o óleo Na Quilometragem correta, tá? Até aconselho Se for trocar o óleo desse motor Trocar uns 500 quilômetros Antes de vencer, galera Pra te proteger melhor o motor E esse motor Ele tem um problema Clônico, galera Que ele dá Folga, tá? Pode vir aqui no centro do motor Deixa eu até Estivar o flash aqui No centro do motor Ele tem um eixo balanceiro, tá? Esse eixo aqui Ele é pra quê? Pra compensar A vibração Dos cilindros, tá? Como ele é o motor em V, né? Ele Ele tem esse eixo Balanceador Pra compensar A vibração do motor E tirar a vibração Então você consegue sentir Um pouco menos de vibração Nesse motor Por causa desse eixo, galera E esse eixo aqui Por incrível que pareça Ele não tem enrolamentos, tá? Eles são acionados É Eles são Descansados Sobre buchas Tá? Ele vai uma bucha Do lado de lá E uma bucha Do lado de cá, galera E essa bucha Com o tempo Principalmente quando Não troca o óleo No No tempo correto Ele dá folga Inclusive esse meu aqui Ele tem uma folguinha Eu vou ver se dá Pra vocês escutarem, ó Ele tem uma folguinha, galera Então O que acontece Muitas vezes Esse motores Ele costuma dar folga Tanto um lado Esse lado meu aqui Tem um pouco menos Vocês vão escutar, ó Ele dá uma Leve folguinha, tá? Ele dá uma leve folga No No eixo Onde Ocasiona Um barulho Em aceleração Ou desaceleração Tá bom, galera? Ah, mas eu desmontei O coletor do meu motor Olhei esse eixo Esse eixo Não tá com folga Mas mesmo assim Tá com barulho O que que eu devo fazer? Tira A tampa Da distribuição Aqui na frente, tá, galera? Aqui dentro dessa tampa aqui Ela vai Um Uma corrente, tá? Que sobe do Da ponta do vidro de abrequinho Pro eixo do comando, tá? O eixo do comando vai lá embaixo, tá? Então ele sobe uma corrente aqui Pro eixo do comando Essa corrente aqui Como todos os motores V6 e V8 Mais antigos, galera Com o tempo Ele costuma dar Folga, tá? Ocasionando o que? Corrente bambê Ela começa A vibrar E também Fazer barulho Lembrando que quando essa corrente sai Também pode ocasionar Seu motor sair fora de ponto Um pouco, tá? Ele sai poucos graus De ponto ali Mas também pode Talvez É... Não posso falar Influenciar também No funcionamento do seu carro, tá? Mas pode também Ser essa corrente Que tá fazendo barulho, tá? Ah, mas você tá explicando Isso daí Por quê, galera? Porque muitas vezes Você escuta esse barulho No teu motor Antes de qualquer coisa Tá? Vai no mecânico e tal Chega no mecânico O mecânico fala assim Ah, já tem aquele mecânico Tipo assim Ele olha no motor Já baixa o santo nele E acha que é vidente E já fala o problema Pra você sem Mexer no motor Ah, teu motor vai ter que fazer Porque tá batendo Não é bem assim Que funciona, galera Chegou com teu motor Na oficina Fala pra ele, ó Tá fazendo esse barulho Explica certinho Tá? Pode sim ser biela, galera Mas antes faz o quê? Tira o coletor Pede pro seu mecânico Tirar o coletor Vê a folga nesse eixo Viu a folga nesse eixo? Tá tudo correto? Pô, não custa nada Tira essa tampinha Da frente Tirou essa tampinha Confiriu a correntinha, galera Se tiver com folga Faz a troca do kit Não é um kit caro Troca o kit Monta novamente Dá a partida E vê se parou o barulho Tá? Ah, aqui tá sem folga Aqui trocou a corrente Tá justinha agora E o barulho continua Aí sim Você tira o cárter Sem desmontar o motor Tá? Tira apenas o cárter E confere Bronzinamento de mancal E biela, galera Tá? Pra não ter que gastar Um dinheiro exorbitante Tá? Se caso for Bronzinamento de mancal Coisa aí Você tira o motor do carro Tira as bronzinas E faz a troca Faz a retífica Do virabrequinhos Se precisar Mas antes, galera De gastar um rio de dinheiro Né? Porque querendo ou não Mexer na parte de baixo Que o motor já é um pouco Mais cara, né? É, inclusive Mecânicos aí Costumam explorar, né? Eu sou mecânico Galera, só que eu gosto De passar a realidade Pra vocês, tá? É, tem muitos mecânicos Que aproveitam Essa oportunidade Faz o quê? Ah, talvez Tem um barulhinho aqui O problema é esse eixo Uma suposição O mecânico fala Vou aproveitar Falar que o motor Tá batendo Vou abrir o motor dele Fazer uma troca de junta Vou gastar mil reais No motor dele Entre mão de obra E junto Vou cobrar dez mil Vou ter nove mil de lucro Realmente é o que acontece, galera Mas não é bem isso daí Então você tem um motor Desse daqui Começou a fazer um Tec, tec, tec Galera Primeiro Verifica esse eixo Verificou o eixo Tá tudo certo? Verifica O correntinha do comando O correntinha do comando Tá tudo beleza Parte pra parte de baixo Galera Sempre por etapas Por último Os cabeçotes, tá? Outra coisa também Que acontece, galera Esse motor Ele tem muito problema Ali de misturar Água no óleo, tá? Tem duas ocasiões Tá? Deixa eu apagar o flash aqui Tem duas ocasiões Que ocorre Que faz esse motor Misturar água No óleo facilmente Eu já vi Inclusive também Pessoas Fazer esse motor inteiro Aí Ou ter mesmo as pessoas Desmontar o cabeçote Sendo que não são Cabeçotes com problema, galera Esse motor aqui Como qualquer outro V6 ou V8, galera Ele tem os dutos de água aqui Tanto aqui 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 E ali, galera Aqui faz o que? Ele passa pelo coletor Pra sair Pelo tubo, tá? Até o coletor aqui Onde que sai o capô O radiador O cavalete d'água Sai aqui E vai Pro radiador Então ele entra por aqui E vai uma junta aqui, galera O que acontece? Essa junta com o tempo Principalmente Foi aquela junta Original Ela costuma fazer o que? Começar a vazar Pra dentro do motor Por aqui Ou até mesmo Dar entrada de ar falso No coletor Já aconteceu Desses motores, galera Do pegar Ele tá com a entrada De ar falso Tá? Você joga a água por cima Pra ver onde tem Entrada de ar falso Faz o teste de vácuo nele E não dá Resultado Aí você vai ver Ele tá puxando o ar De dentro do motor Pra galeria de admissão Tá? Então sempre também Se atenta Na hora de apertar Colocar o coletor Desse motor Se começou a misturar água No óleo Se atenta a isso E no radiador Desse motor Não vai ter como Mostrar aqui pra vocês Mas no radiador Tem o trocador de calor Do óleo Do motor Tá? Com a água Também costuma Te furar dentro Do radiador E misturar água No óleo Também por dentro Do radiador Tá bom, galera? Mas sempre que Que começar a misturar Água no óleo Galera Primeiro confere O radiador Se não tá O radiador Com problema de vazamento Do sistema de óleo Pra água Ah, tá tudo normal? Depois confere O do coletor Tá? Porque muitas vezes Pinga água Do cabeçote Pro coletor Entre o coletor E o cabeçote Pinga pra dentro do motor Mistura água No óleo também, galera Então já vi E esses motores Tanto motores peculiares Como esse, né? O Vortec Ou até mesmo Outros motores V6, V8 Aí Muitos mecânicos Se aproveitam Desses pequenos detalhes Esses pequenos defeitos Galera Pra cobrar valores Subritantes, tá? Uma que também Brasileira sabe Como que é, né? Antes de colocar a mão No motor Ah, eu vi esse motor aqui O motor fazendo Tec, tec, tec Tem que fazer inteiro O cara já prevê O futuro do motor Já Já desmonta E não é assim que funciona, galera Tudo motor Dependendo se é motor Importado Se é motor Semi-nacional Porque esse motor também é importado Mas tem muito aqui no Brasil Os mecânicos Sempre Colocam a pedra na frente Aí pra dificultar Pra poder cobrar Mais, galera O motor desse daqui Hoje se for fazer Completo, tá? Muito mecânico Cara de retífico Aí vai me Puxar a orelha Depois aí O motor desse daqui Se for fazer completo Com troca de pistão Não trocando Vira-brequim Mas troca de pistão Retífico de vira-brequim Montagem Mão de obra, galera É na faixa dos Oito a nove mil reais, galera Tá? Muitos mecânicos Cobram doze Treze, quatorze Quinto Se tiver que trocar pistões Se tiver que fazer Só uma troca de anel Ou até mesmo Só uma troca de mãozinha O valor é muito mais abaixo, galera Então os mecânicos Se aproveitam Do quê? Desses pequenos defeitos Igual eu falei Do barulho do motor Muitas vezes É esse eixo balanceador Que dá esse barulho Então por isso que eu falei Toda vez que dá Um barulhinho no motor Confere por etapa Primeiro pra não ter que Abrir a par de um baixo No motor Ou até mesmo tirar os cabeçóis Que aí acaba se tornando caro Então eles se aproveitam Dessa fraqueza Na verdade Muita gente Se não tem conhecimento Desses motores Acaba levando de mecânico Ou se você mesmo Mexer nesse motor Pra não ter que desmontar Se o motor inteiro Faça por etapas Identifica o barulho Onde que é Pra depois partir Pra parte de biela Tá? Porque Esse eixo aqui Quando ele Desgasta essa bucha Galera O barulho dele É Idêntico Tá? Idêntico A biela batendo Principalmente em hora Se ele mantém uma rotação Se desacelera Tá? Ele faz um barulho Muito Tipo Muito próximo Ali o de biela batendo Então acaba confundindo Os mecânicos Acaba confundindo Os proprietários Então é legal fazer Aí essa análise Né? Nesse Nesse motor Tá? Agora esse motor Eu vou Não sei se eu já monto Esse coletor Já de vez Que precisava Lavar ele Galera Tá bem Bem sujo Já precisava Dar uma lavada Esse motor Certinho Já deixar Do jeito Já pra Descer lá dentro Do cofre Da caravão Tá? O chassizão V8 Não mexi mais nada Nele Não deu tempo Essa semana de mexer Não é que não deu tempo Galera Eu tô preso Em questão De uma peça Desse motor Que eu tô precisando Tá? Ainda não consegui Que é a capa seca Do câmbio Então Sem a capa seca Eu não consigo fazer mais nada De adaptação do motor Mexi algumas coisinhas Nas calancerias Caravanzona Agora depende De eu terminar Essa parte do motor Já pode ser no lugar Acabar de fazer as medições Pra acabar de ajeitar Tudo certinho Galera Espero que tenha Esclarecido mais uma vez Pra vocês Muita gente acaba Aí Gastando dinheiro Ou talvez Ficando confuso Inclusive eu já vi Carros Sendo vendidos Pra ferro velho Galera Pô Ah Motor bateu Motor vai ficar caro Pra arrumar Vou dar baixa no carro Vender ferro velho Devido a pouca coisa De barulho Tá Inclusive eu Um tempo atrás Eu comprei um motor De um ferro velho O cara Falou Que vendeu o carro Ferro velho na época Por causa do Que tava batendo O motor E quando eu abri Era o desgramado Do eixo Tá Aí muita gente fala assim Ah pode tirar esse eixo Galera Não pode tirar esse eixo O lanceador Tirar esse eixo Aqui A vibração enorme Nesse motor O motor trabalha Totalmente irregular Esse eixo É pra tirar a vibração Do motor Eu fiz esse vídeo Uns dois anos atrás Mais ou menos Dois, três anos atrás Só ficou um vídeo Praticamente ultrapassado Então nós vamos Explicar isso aí Novamente Porque igual eu falei Muito mecânico Tá vendo? Até se inscrever Do canal Porque os caras Aproveitam mesmo Disso galera É um defeito Que pode ser Só que igual eu falei Motor Tudo depende De cronológica De diagnóstica De problema Galera Ah meu motor Tá falhando Eu vou ver o que Primeiro Vou ver parte De ignição Tá Vou testar vela Testar cabo Testar copo Distribuidor Bobina Ah meu motor Não parou Tá tudo correto Não parou de falhar Vou pra parte De carburação Tá Então é tudo Por Por ordem cronológica Motor Mesma coisa Meu motor Tá com barulho Tá com barulho Vamos começar Pelas partes móveis Mais fácil De acessar Tá Fez a teste Em todas as partes móveis Fácil de acessar Não achou problema Vai pras partes Mais difíceis Tá Então vamos Aí fazer a parte De diagnóstico 100% Tá Do motor Pela ordem Galera Pra não ter gastos Exorbitantes Tá Porque Inclusive Muitos mecânicos Cobram caro Caro é isso Né E acaba Tipo a pessoa Só tem aquele carro Pra trabalhar Lutou Pra ter aquele carro Talvez O mecânico Vai lá Joga um Como posso falar Joga um orçamento Lá nas nuvens E a pessoa Acaba desistindo Daquele carro Até mesmo Tendo condições De arrumar Tá Não tô falando Que é todos Hora da casinha Inclusive Até um amigo meu Que estava comentando Comigo Ele tem uma Audi Eu não lembro O modelo Galera Ela deu problema No cabeçote Tá Lá Travou Não sei o que Grudou Grudou a vela Do cabeçote Foi soltar Saiu a rosca Do cabeçote E a Audi Dele Ele optou Por trocar o cabeçote Porque não achou Que ninguém Que recuperava O cabeçote Dele Ele ligou Na Audi A Audi Cobrou 14 mil reais Do cabeçote Galera Fora mão de obra Pra montar 14 mil reais Do cabeçote Ele parou Pensou Foi lá Pesquisou o modelo Do motor Viu que o mesmo motor Da Audi Dele era usado Na Volkswagen Eu não lembro Se é no Polo TSI Eu sei que tem um carro Da Volkswagen Que usa o mesmo motor Ele foi Ligou Direto na Volkswagen Tá Que querendo ou não É parceira da Audi Encontrou o mesmo Cabeçote Com a mesma preparação Da mesma forma Por 4 mil reais Pouquinha de diferença Na galera 10 mil de diferença No cabeçote E acabou saindo Bem mais barato Gastou mais 2 mil Pra amigo dele montar Que é mecânico Então saiu bem Mais barato Que ele tinha que gastar Porque querendo ou não A Audi Ia cobrar 14 mil reais Dele Mais uns 5, 6 mil Pra colocar o cabeçote Que ia sair Praticamente 30% Do valor do carro Então galera Tudo que a gente vai fazer A gente tem que ir por etapas Tá Sempre do mais fácil Pro mais difícil Ah meu motor Deu um problema Numa coisinha Vamos Pera aí Tá falhando Igual eu falei Parte de munição Primeiro Depois carburação Depois regulagem de válvula E por aí Enfim Ah meu motor Tá fazendo barulho Pô Tem uma peça Que é móvel Dentro do motor É fácil de acessar Vamos pôr ela primeiro Então vai pelas partes Mais fáceis Até que chegue Na parte Mais Difícil Galera Então Sempre tem que ser feito Por essa ordem Galera É a mesma forma Se você estiver andando No pântano Você sempre vai tentando Caminhar pela parte Mais fácil Né Hora que não tiver mais jeito Que você vai entrar Dentro da água E tentar atravessar Beleza galera Ficando por aqui Não esquece de deixar Aquele super like Comentar Compartilhar A galera Meu cabelo Tudo arrepiado E o mais importante Se inscreva Ative o sininho Seja membro Com R$2,99 Tem muito Conteúdo exclusivo Para os membros Tá bom galera Tamo junto Fui